Oi, crianças! Oi, crianças! Como vocês estão? Tudo bom? Saudades de vocês! Sejam bem-vindos a mais uma aulinha do nosso sábado de evangelização. É, nós sábado passado ficamos sem nos ver, né? Que era o feriado do dia do trabalho. Mas já passou rapidinho. Passou, já estamos aqui de novo. É isso aí. E pra falar de um assunto muito legal, porque amanhã é dia das mães. É isso aí. E quem, porventura, não tem a mãe, tem a avó, tem uma tia, tem alguém que está no lugar, né? Alguém que cura, que é responsável. É isso aí. E nós viemos falar de um tema, assim, que é muito importante. É, já que estamos falando em dia das mães, vamos estender esse assunto tão importante pra nós, que é o quê? Família. Nossa família. Vamos falar de família hoje. E é muito legal quando a gente fala de família, porque, assim, existem vários tipos de família hoje em dia, várias configurações de família. Só que a essência nunca muda, né? Que é o porquê de existir a família. Por que que Deus, quando criou o ser humano, botou aqui na Terra? Por que que não botou sozinho? Igual muitos animais, né? O animal vai, nasce da mamãe dele e logo já pimba. Já ganha o mundo e, sabe, deixa pra lá, se cria sozinho. O ser humano não. O ser humano, ele nasce e ele precisa de alguém que cuide. E aí ele cria relações com quem tá perto e aquelas relações mais próximas são as que vão acompanhando e vira família. Mas por que que Deus quis isso pra nós? Por que que ele quis que a gente estivesse perto de outras pessoas? Por que que a gente não simplesmente nasceu e ganhou o mundo? Tem um motivo, né? Então, na nossa aulinha de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Mas antes, nós vamos fazer a nossa harmonização. Sim, a nossa musiquinha de hoje que fala justamente sobre família. Que o tio Carlos e os meninos, mais uma vez, fizeram com muito carinho. Então, a gente pede que agora vocês escutem a música, enquanto ela estiver tocando, que vocês façam a prece de vocês. Pra daqui a pouco a gente continuar a nossa conversa. Isso aí, escuta a musiquinha aí. Vamos nos harmonizar, tá bom? Até mais. Escuta a musiquinha. Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Como estão todos? Eu, tio Carlos, o Lucas... Oi! E o Matheus... Esperamos que esteja tudo bem. Que bom que chegou mais um dia de evangelização. Hoje, nós vamos cantar uma música que fala sobre a família. Tão importante para a nossa vida e para a nossa evolução espiritual. Vamos lá, meninas? Sim! Bora lá, pessoal! Que nenhuma família comece qualquer repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam no ontem e no hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura e calor E que os filhos conheçam a força que brota no amor Abençoa o Senhor Abençoa o Senhor Abençoa o Senhor as famílias amém Abençoa o Senhor a minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família se lembre a partida do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que o seu firmamento é a estrela que tem maior brilho Seja a firma esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura contigo e calor E que os filhos conheçam a força que brota no amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Muito bem, pessoal Então que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso grande Mestre e Amigo Possa abençoar as nossas vidas, os nossos dias e as nossas famílias Um grande beijo Tchau Tchau Fiquem com Deus Isso aí Viram como a musiquinha fala de família, que é bonitinho? A importância da gente se manter firme Manter a família em harmonia Nossa família comece e termine sabendo onde vai Isso Exatamente E vai falando o significado de cada um dentro da família O Padre Zezinho realmente estava muito inspirado Quando ele fez essa música E quando o tio Carlos conversou e deu essa ideia Nossa, super, hiper, mega, assim É essa É essa a musiquinha que a gente vai botar É essa aí Tá bom? Muito bem, então Então vamos dar um prosseguimento ao nosso assunto de hoje Que é família Vamos lá? Vamos lá Então vamos falar hoje de família Vamos falar hoje de família Então quando a gente olha, por exemplo Uma foto como essa Um videozinho Aí a gente vê as pessoas Sentadas numa mesa muito grande Tem muita gente que quando fala de família A gente imagina isso Todo mundo reunido Num dia legal Sentado numa mesa Com bastante comida E todo mundo conversando Dando risada Outros nem tanta risada assim Mas várias pessoas diferentes Reunidas ali na mesa Todo mundo da mesma família Tio, primo, irmão, avó Pai, mãe, irmã Tudo Tudo junto e misturado Como o pessoal fala É isso que a gente costuma imaginar Quando a gente pensa em família Tem família que é assim mesmo Tem família que realmente é desse jeito Agora tem outras que nem tanto Às vezes não tem esse tanto de gente Numa mesa Minha família não é grande desse jeito não, tia Minha família é bem pequenininha Então, como a gente falou Tem várias famílias diferentes hoje em dia Mas o importante é a gente lembrar o conceito A missão de amor que Deus nos confiou Quando nos dá uma família de presente Não é verdade? Então vamos lá Primeira coisa que a gente tem que pensar assim O que é família? O que é família? A gente trouxe um conceito pra vocês Mas cada um pode ter o seu conceito A sua própria ideia Do que é família Olha só Pra nós A gente encontrou esse conceito Que a gente achou legal Família é a reunião de Duas ou mais Pessoas Que se unem Pra se ajudarem mutuamente E a fim de evoluírem juntas Com esse propósito Né? Então É... Pode ser Um pai e um filho Uma mãe e uma filha Pode ser que Que seja Uma família que tenha Dois filhos Três filhos Hoje em dia já é mais difícil Ter família Numerosa Bastante filha Acho que no máximo Três Tem alguns ou outros Que tem um pouquinho mais Mas até pela Pela sociedade Hoje O número diminuiu As coisas mudaram um pouco É... Mas o que importa Não é a quantidade O que importa É que cada um Descubra o seu lugar Dentro da família E que se ajude Pra que realmente Consigam evoluir juntos Porque o que a gente precisa Né? Que é o que a gente Vem sempre falando A gente quando vem a terra A gente não vem a passeio Né? A gente vem aqui Porque é aqui Que a gente realmente Passa por todos Os nossos testes Passa por todos As provas E as expiações Que a gente Ou se propõe a fazer Ou precisa passar E... E pra que que vem na família? A gente vem Com essa família Pra que ela nos ajude Né? Pra que realmente Ela seja Pra que a gente ajude elas também As pessoas O nosso sustento Eu vivo falando assim Que... Por isso que a gente escuta Né? Que pai e mãe São porto seguro, né? E a família É pra ser isso mesmo Pra ser... Pra serem Aquelas pessoas assim Que deu vontade de chorar É com eles Que a gente vai conversar, né? E foi assim Um pensamento E um conceito Que a gente achou Que realmente Ficou muito bonito É... A família São aquelas primeiras pessoas Pra quem a gente recorre, né? Quando a coisa aperta Nossa primeira Mini sociedade Aquela que fica dentro Da nossa casa As pessoas que estão ali, ó Pertinho Com quem a gente pode conversar Com quem a gente pode Tirar dúvida Enfim É isso Olha como Deus foi legal com a gente Não, você não vai ficar sozinho, não Vai ter mais gente pra te ajudar E vocês vão juntos Construir um lar Né? Uma estrutura de amor É isso que vocês vão criar juntos Né? E vão crescer juntos Nessa estrutura Olha que legal Então a gente tinha falado pra vocês A família É a nossa primeira missão de amor Aí de repente Alguns de vocês ficaram assim Não entendi Tipo Como assim? Primeira missão Missão É tipo missão Assim? Que nem missão impossível Não, não Não é bem por aí Missão de amor Por quê? Porque a gente A gente veio Entrou nessa família Né? E no meio de outras pessoas Pra que junto com elas A gente aprenda uma série de coisas Pra que aí sim A gente possa sair pro mundo E fazer as coisas Que a gente precisa fazer Entre essas pessoas Né? Todos juntos Vão aprender várias coisas Entre elas Fé Paciência Compreensão Respeito Perdão Carinho Caridade Como assim? Entre outros sentimentos Né gente? Então assim Ah, como assim paciência? Nossa Eu acho que esse é um dos primeiros Que a gente aprende Quando a gente chega na família O primeiro sentimento Que a gente aprende A desenvolver A tal da paciência Né? Quantos momentos Dentro de família Você fala assim Ah, meu Deus do céu Eu não aguento mais Ah, meu irmão Fica me falando um monte No meu ouvido Ah, porque eu não aguento mais isso Aí você também apronta Né? Dentro da família E as pessoas Tem que te compreender E você aprende A compreender o outro Né? Porque é uma reciprocidade Esses sentimentos Não são só dos pais Para os filhos Ou dos tios Para os sobrinhos Não Todo mundo vivencia Todos esses sentimentos Quando a gente realmente Está em família Pois é Quando um faz alguma coisa Que magoa o outro Aí um fica magoado O outro vai pedir perdão E o outro tem que dar o perdão Olha só Quando Jesus nos ensina Que a gente tem que perdoar O nosso irmão 70 vezes 7 vezes A família é o primeiro lugar Onde você vai aprender De fato Isso Se você não consegue perdoar Um primo Um irmão Uma irmã O pai A mãe Você não está desenvolvendo direito Mas é ali Você vai aprender ali Para que você possa fazer isso Com os outros O respeito Poxa Primeiro respeito Que a gente desenvolve Pai e mãe Pai e mãe Você aprende a respeitar o pai E respeitar a mãe Isso aí É obrigatório Para todos nós Pai e mãe É Acima de tudo Exatamente Então assim A gente nasce E já de cara Obedece o papai e a mamãe Respeito O pai e a mamãe Isso é primordial E aí a gente aprende A respeitar as pessoas Mais velhas A gente aprende A respeitar Outras pessoas Que a gente não conhece Mas começa aí Se você não respeita o pai Não respeita a mãe Você não respeita ninguém Então é na família Que você vai aprender Esse sentimento Tão importante Para todos os outros Para todas as outras Relações Que a gente tiver na vida Aí a caridade A gente botou ali Por quê? Ué Se você não aprende A caridade Se você não é caridoso Com aqueles que vivem Com você Como é que você vai ser caridoso Lá fora? Com gente No mundo afora O primeiro local De caridade É dentro de casa Você aprender A cuidar da sua casa E das pessoas Que estão com você Então olha Quanta coisa A gente não pode Aqui a gente só colocou Alguns E olha só A gente botou ali A fé A fé A base da nossa fé Começa na família Mesmo que depois A gente desenvolva A nossa fé De uma outra maneira O primeiro foco de fé Que a gente descobre É dentro da nossa família É nas nossas orações É nos nossos comentários É no evangelho no lar Na hora que a gente vai No centro Que o pai e a mãe levam Aí as vezes Ah não quero ir no centro Aí o pai e a mãe viram e falam assim Você vai Você vai Vai sim Por quê? Porque o pai e a mãe Sabem que é importante Lá no centro Você vai ter mais Outras palavras Outras coisas importantes Para aprender Para desenvolver a sua fé Ah mas quando eu for adulto Pode ser que eu mude Sim Mas a sementinha de luz Está sendo plantada Está sendo plantada Na sua família Então assim Esse é o primeiro local Onde a gente aprende Realmente a desenvolver isso Por isso que é a primeira missão De amor É uma missão De aprendizado E a gente já aprende fazendo Se a gente aprende O que é o perdão A gente aprende a perdoar também Se a gente aprende O que é paciência A gente já aprende A ser paciente também Isso aí Gente família realmente É uma estrutura Que é a mais importante De todas Para uma sociedade Funcionar direitinho As famílias Tem que funcionar bem Tem que estar Harmonizadas E pensando nesse conceito De que família É importante A gente trouxe aqui Para vocês Que a família Ela além de ser A base de tudo Ela foi A forma que Jesus Veio para a gente Através de uma família Jesus, Maria e José Pois é Essa família é algo Tão importante Que nem Jesus Abriu mão de ter uma Quando ele encarnou Aqui com a gente Nem Jesus Abriu mão Essa questão de sentir Todo esse afeto Todo esse carinho Todo esse Esse amor Que realmente Esse acolhimento É Que tem Que tem na família De você ter Parentes próximos É sempre tudo maravilhoso? Não Não De vez em quando A gente tem Umas diferenças De pensamento Mas Quando a gente consegue Realmente Diante de tudo Que foi falado ali Aprende a se respeitar Aprende a se perdoar Aprende a ser caridoso Aprende a compreender Aprende a amar Fica muito mais fácil E eu acho que Nesse momento Que a gente está vivendo Também Dessa pandemia O conceito de família Ele passou a ter Um outro sabor É uma importância Até bem maior Porque hoje A gente fica assim Caramba A gente antes tinha Aquele monte de encontro E às vezes Não dava o valor Que quando a gente Pudesse reunir de novo Vai dar Hoje a gente sentia falta Nossa Se a gente pudesse Reunir toda a família E tudo Antigamente a gente Fazia isso direto Hoje já é um pouco Mais difícil A gente poder encontrar Muita gente E tudo Mas daí O aprendizado Que a gente teve De valorizar As pessoas Que são mais próximas De nós Então assim Até quando Jesus veio Ele pensou assim Ele poderia ter vindo Sozinho Sem família nenhuma Poderia Ter encarnado Ter vivido Sem uma família Poderia ter escolhido isso Porque ele é o Cristo Ele conseguiria Sobreviver a tudo Mas ele quis mostrar Para o mundo Olha Eu tenho um pai E eu tenho uma mãe Porque eles têm A sua importância Na vida das pessoas Não abram mão Da sua família Ter alguém Que cuida de você Ele sabia Eu vou ser vulnerável Eu vou ser uma criança Eu vou ter pensamentos De criança Eu vou ter cérebro De criança Eu vou ter ações De criança Eu vou ter situações Que uma criança Faz Um jovenzinho Eu preciso de alguém Que me oriente Mesmo ele sendo Cristo Ele não abre mão De um pai E de uma mãe Sempre ali com ele Orientando Realmente gente A gente não pode Pensar que o mundo Seria melhor sem família Muito pelo contrário A gente precisa De famílias Bem estruturadas Bem harmonizadas Baseadas No Cristo No Evangelho A gente precisa fazer Com que a nossa família Tenha o máximo De harmonia Também é o nosso papel Dentro da nossa família A gente procurar fazer isso E aí A gente veio Para trazer Para vocês agora Que nós temos Dois tipos de família Basicamente Que são As famílias Corpóreas E a nossa família Espiritual Isso O que é a nossa família Corpórea? É a família que a gente Hoje vive Que são os nossos pais Os nossos avós Os nossos tios Os nossos primos São as pessoas São as pessoas Que vieram juntas Por algum motivo Para que a gente vá Junto Evoluindo E crescendo E aprendendo São aquelas Que tem laços sanguíneos Laços com sanguíneos Com a gente Meu irmão Que nasceu Do meu pai Da minha mãe Os nossos primos Que tem relação sanguínea São filhos Do meu tio Da minha tia São laços sanguíneos Então quando a gente fala De família corpórea Isso que a tia Patrícia Falou Jesus Juntou todo mundo ali Você, você, você Vocês vão encarnar Juntos na mesma família Com um propósito Mesmo que um Torça o nariz Para o outro Mas essas coisas Acontecem exatamente Para que a gente evolua Porque normalmente Quando a gente tem Diferença com alguém São esses pontos Que a gente precisa ajustar E nós temos também A nossa família espiritual Que são o que? Que são aqueles Irmãos nossos Que velam pela gente Que estão sempre Do nosso lado Que estão sempre Nos protegendo Sempre orando Sempre próximos E que fazem Com que a nossa vida Seja mais leve Os amigos espirituais A gente pensa logo Naqueles espíritos amigos Que vivem com a gente Que fazem tudo por nós Na hora que a gente Está fazendo alguma coisa errada Ou a gente está passando Por um problema Eles correm Para pedir socorro Para os espíritos Amigos superiores Ali Para os nossos anjos de guarda E que estão o tempo todo Nos orientam Beleza A gente tem esses amigos espirituais Que a gente não enxerga Mas eles estão aqui com a gente E eles nos amam E tem aqueles Que são Nossa família espiritual E que estão encarnados Estão aqui com a gente Quem seriam esses? Ah, os nossos amigos Os nossos amigos Principalmente os nossos amigos São a nossa família do coração É Existe, por exemplo A relação de irmão De irmã De pai De filho Pai com filho Mãe com filho Que você tem Aquela relação assim Muito forte Sim Claro que tem Pessoas, coleguinhas da escola Que vocês às vezes No primeiro dia Já gruda e fica Gostei É para a vida inteira A tia tem uma amiga De faculdade Que Nossa, a gente mora longe Hoje Assim, né? A gente mora longe Mas Às vezes a gente fica Meses sem se falar Mas o dia que a gente se encontra É como se a gente tivesse Se visto ontem É E é tão gostoso É tão bom Quando a gente está perto Então você fica assim Com certeza A gente tem uma afinidade Uma família E eu falo para ela Você é a minha irmã Que não nasceu da minha mãe E isso é muito bom Isso é muito gostoso Esses são aqueles São laços de amor São laços de amor Que a gente tem por amigos Pessoas estranhas Que a gente Não nasceram da nossa família Não tem relação sanguínea com a gente Eles não são filhos De ninguém Da minha família corpórea Eles são pessoas Que entraram na minha vida Por quem Nós temos ali Laços De amor Essa é a nossa família espiritual São aquelas pessoas Que quando a gente desencarnar A gente vai lembrar delas E a gente vai atrás delas Por quê? Porque eu amo aquela pessoa Porque eu tenho sentimentos Importantes por aquela pessoa Eu vou atrás dela Eu vou procurar Eu sinto falta Eu sinto saudade Eu me preocupo Com aquela pessoa Essa é a verdadeira família Essa é a verdadeira família É aquela que está Ligada com a gente Pelo coração Aí você vai falar assim Ah, então quer dizer Que aquelas pessoas Que eu não tenho muita relação Na minha família corpórea Não são na minha família Muito pelo contrário Essas são aquela família Que você está construindo Porque quando Deus Nos coloca todos juntos Mesmo com pessoas Com quem a gente tem Alguma diferença Ali a gente está construindo Uma relação de amor Com aquela pessoa De repente Se a gente viesse Em uma outra situação Pode ser que você Não tivesse uma relação Uma chance De você criar Uma relação mais forte Com aquela pessoa Então coloca dentro Da nossa família sanguínea Para que a gente possa Conviver mais Para que a gente possa Se encontrar mais Falar mais Mesmo que de vez em quando Dê ali uns estressezinhos Um briga com o outro Aí depois perdoa Ah, porque eu não me entendo Muito com fulano Com o meu trano Mas você tem Aquela relação próxima E aquilo vai se fortalecendo Com o tempo A gente desencarna Reencarna Desencarna Reencarna E aquelas pessoas Vão fazendo parte Da nossa vida Até que um dia Elas vão ser Da nossa família espiritual E existem aquelas pessoas Que são da nossa família Corpórea E são da família espiritual Ao mesmo tempo Aquelas que Deus coloca E fala assim Você vai nascer Numa família difícil Mas vão ter Uma, duas, três pessoas Que vão te dar base Vão te dar sustento De amor A hora do desespero Você vai correr para elas E daí que a gente Pensa assim Que dentro dessa Grande família espiritual Existem aqueles seres Que Essa aqui a gente Tirou lá do livro Dos espíritos Do Evangelho Segundo o Espiritismo E diz assim Segue-se Que dois seres Nascidos de pais Diferentes Podem ser mais Irmãos pelo espírito Do que se fossem Pelo sangue Tipo assim Ah, aquele amigo Que eu amo tanto Ele é mais meu irmão Ele participa mais Da minha vida Do que de repente Se ele tivesse nascido Do meu pai e da minha mãe Ah, como é que pode isso? Pode isso Essa relação de amor De carinho Essa relação espiritual Que a gente tem Essa é a verdadeira relação Essa é a verdadeira família Que a gente fala Então assim Tudo é uma construção De amor Tudo é Uma evolução Da gente Eu acho que é isso Que a gente tem que levar Em consideração E aí Olha só Se é uma construção De amor Será que um dia A gente vai ter Uma relação espiritual De verdade Com todo mundo Sim Sim Vai chegar o dia Em que o nosso planeta Vai ser um grande elo De amor Todos vão estar ligados De verdade E se amando de verdade Aquela ligação espiritual A gente está caminhando Para isso Tem uma música Que a tia ama Que fala assim Para que o amanhã Seja melhor Que a gente fique unido Através da fé E do amor Então O que a gente Precisa fazer Que foi o que o tio Botou aqui Como é que a gente Vai intensificando E a gente vai pensando Nessa família Como um todo Porque a gente Começa na nossa família Como uma célula Tem uma frase Que fala assim Família é a célula Da sociedade E é isso mesmo É isso mesmo Independente da formação Que tenha Quando a gente Tem uma família Que realmente Se baseia Em sentimentos Fortes No que Jesus Deixou para a gente O que a gente Vai fazendo A gente vai fazendo Com que essa família Tenha cada vez mais amor E conforme a gente Vai se melhorando E a gente vai fazendo Com que o amor Prevaleça A gente vai Ampliando isso Né E a gente vai fazendo Com que esse amor Vai crescendo E vai tocando Outras pessoas Né E daí são os amigos Que aí a gente Vai fazendo o que Que é o que está ali Buscando criar Novos laços De amizade e carinho Então a gente vai expandindo Esse amor Que a gente tem Né Pois é A gente começou Com aqueles Que estavam mais próximos De nós Logo que a gente nasceu Nossos pais Né Os nossos irmãos Os primos E aí a gente expande A gente cresce Começam a entrar pessoas Na nossa vida Nossos amigos E isso não para É legal que a gente pode Fazer amigo Até Até ficar bem velhinho E a gente vai criando Esses novos laços E aí quando a gente Conseguir realmente Sair do nosso individualismo E pensar no todo Aí a gente vai conseguir Chegar Nesse Nessa família fraternal Né Que é realmente pensar Que A terra Ela não é Separada da gente Nós somos o planeta Então se você Pensa dessa forma Você deixa de fazer Coisas que não são boas Até um simples Jogar um papel No chão É Eu não estou me preocupando Com o outro Porque você está Você está falando assim Você jogaria Na sua casa? Não Então você não jogaria Aqui Quando a gente faz Essas coisas A gente realmente Está fazendo assim Né Faça pelo próximo Aquilo que você gostaria Que fizesse para você E quando a gente Pensa nisso A gente está pensando Na família como um todo Né No planeta Como uma grande família Quando a gente Se preocupa com o outro Nós estamos todos Interligados Né Uns com os outros Só que Os nossos laços Não são tão fortes assim Eles vão Eles estão sendo construídos Na medida que a gente evolui E vai chegar uma hora Que todos nós Vamos estar Criando uma grande Família universal Ligados por laços Verdadeiros De amor Né Esse dia vai chegar Enquanto isso A gente vai orando Vamos orar Né Vamos orar Em família Hoje a gente Acho que é um momento especial Então chama o papai Chama a mamãe Para rezar junto Aquela oração Que Jesus nos ensinou Né Porque eu acho Que nesse momento Você também De repente vai pensar Isso A oração que Jesus nos ensinou Ela é linda Porque Eu acho que é a mais Nós É a oração Que mais Mostra o amor De Deus Por nós Porque quando Jesus nos ensinou Ele disse assim O pai É nosso Não é o pai Meu Ou seja Eu saí de mim Não é só eu E a família é isso É a gente sair Da gente E pensar nos outros O pai é nosso O pão é nosso Quando a gente pede Para livrar do mal Ele não fala Livra me Ele fala Livra nos Do mal Então toda A família Todas as pessoas Né Todos nós Então é uma oração Realmente Por todos Né Para a gente poder criar Um dia Essa grande família Universal Vamos rezar junto Então Vamos lá Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Que assim seja Crianças Então era isso A gente espera Que vocês tenham Aproveitado Que a aulinha Realmente venha Trazer coisas boas Para vocês Conversarem Para vocês Dialogarem E partilharem Em família Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um beijo No coração de cada um Estamos com saudades Então A gente acha que Esse semestre Realmente a gente Não deve se encontrar Né Fisicamente ainda Mas quem sabe No semestre que vem A gente consiga Tá bom? Beijo E a gente se vê Sábado que vem Tchau gente